A NBAJ Brasil apresenta, entre os dias 25 e 29 de maio, a terceira edição da Super Semana do Tambor no Aras Rafaela. Este ano, a Super Semana será muito especial. É um marco para a modalidade dos três tambores. Teremos o Stars Lot Race patrocinado pelo Aras Rafaela e Aras Horizonte, com distribuição de R$ 240 mil em premiações. E a Copa dos Estados, com participação de 20 estados. A NBAJ Horse Show, com distribuição de R$ 220 mil em prêmios. E a Copa do Mundo da modalidade, World Cup of Barrel Race, com participação de 20 países.